Fala aí galera, beleza? Estamos aqui no meu quarto, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês de... Falando o porquê eu vou parar de jogar Crossfire, que eu postei lá na página do Facebook e no meu Facebook pessoal, beleza? Bom, vamos lá. Primeiramente, o porquê eu vou parar de jogar Crossfire é o seguinte, a administração do jogo está... Quebrada, vamos dizer quebrada, eu não quero ofender nada, eu não quero xingar, eu não quero fazer palavrões, essas coisas do tipo. Vamos falar como gente civilizada aqui, tá ligado? Então é o seguinte, é porque você está quebrado, mano, o negócio está quebrado, não tem mais manutenções preventivas no servidor, não tem mais uma atualização que beneficie todo mundo, só tem atualizações pra beneficiar quem tem dinheiro pra colocar ZP, não tem mais aquele negócio de você ter armas na loja de GP. Na loja de GP eu falo loja de GP, tá? Não falo no mercado negro de GP, tá? Eu falo na loja de GP mesmo, não tem mais itens na loja de GP, itens de GP que antigamente tinha, bastante itens na atualizações vinha, bastante itens de GP, agora não vem mais. Mas de um tempo pra cá, pra mim o jogo vem morrendo aos poucos, tá ligado? Porque muita gente já está parando de jogar Crossfire, muita gente está abandonando. Eu vou abandonar o jogo também, eu não vou vender minha conta, beleza? A minha conta vai ficar comigo pra sempre ali, quando eu tiver vontade de jogar eu entro e jogo, a galera que está no clã lá, agradeço a todo mundo lá que está no clã lá, muito obrigado mesmo aí por ter ajudado esse tempo todo aí no clã, né? Agradeço ao Kim, o Cauê e os caras aí que sempre estão me apoiando aí no clã lá, jogando comigo no clã. O Golias, o Fega, o Lucas, o Batman lá, o Anderson, a galera toda aí, mano. O Fer, todo mundo aí, o Bruno aí, a galera toda aí agradeço a vocês aí por sempre ter jogado comigo o Crossfire aí, ter me ajudado a fazer vídeos, valeu mesmo, cara, atenção, muito foda, muito obrigado mesmo. Eu não vou trazer mais vídeos de Crossfire aí pro canal, eu vou pegar e vou jogar Battlefield, vou jogar outro jogo, vou procurar um jogo que seja gratuito aí, que dê pra todo mundo jogar, que rode no PC da maioria das pessoas aí, porque eu já parei com o Crossfire, mano, eu já desanimei mesmo o Crossfire, porque o negócio está feio demais, tá feio, né? Tá mais feio que eu, né? Sem contar que os hackers continuam dando um jeito, né? Eu lembro que em março, no final de março, que veio aquela atualização, que veio a KVIP, né? Que é aquela KCBORG, os caras falaram bem assim, a GM Babs falou, vamos fazer assim, né? Colocou entre aspas o que ela falou, né? Entre aspas ela falou bem assim, os dias dos hackers estão contados. Parabéns, não aconteceu nada, tá? Não aconteceu nada, continua do mesmo jeito, tá cheio de hack o jogo, então não tem pra que eu ficar me matando pra tentar fazer um vídeo, não tem por que eu fazer mais vídeo de hack falando que, ah, hack isso, hack aquilo, deixa o hack lá, agora um domínio pro hack, deixa ele fazer o que ele quiser, porque se você estiver usando o Global Loader, né? Ah, sinto muito, cara, mas o pessoal do anti-hack lá vai fazer alguma coisa no seu PC, pode ter certeza, tá? Beleza? O Global Loader lá vai ficar uma delícia, já tô até meio rindo aqui porque eu sei o que acontece, né? Por mais que o que eles façam seja ilegal, né? Mas você for retardado de baixar o hack lá, você vai acabar com o seu PC sendo ferrado, né? Porque os caras lá, você já sabe, né? Às vezes as pessoas já sabem que os anti-hackers fazem, né? Mas faz o que? E vamos falar mais um pouquinho aqui sobre o que? Eu vou trocar o nome do meu canal, o nome vai continuar sendo Ernops, só que eu vou colocar no final de vez Gamesplays, eu vou pôr Gamer, tá? Vou pôr Ernops Gamer, na Steam eu já coloquei meu nome de Ernops Gamer, na Origin não tem como eu trocar o nome, eu vou deixar X Dark Killer. Nos outros jogos, quando der pra pôr Ernops Gamer, eu coloco Ernops Gamer, beleza? Vai ser assim. Então, é isso aí, mano, muito obrigado a 20 mil inscritos, e quem não gostar do que eu falei aqui, que eu vou parar de jogar Crossfire, pode dar dislike no vídeo aí, se desinscreve do canal, fique à vontade aí, se quiser xingar nos comentários, você pode xingar nos comentários, o problema é que seu comentário vai pra caixa de spam e vai ficar lá, porque eu não vou olhar comentários que vai pra caixa de spam, tá? Então, é isso aí, valeu, falou, e até o próximo vídeo aí, espero que todo mundo apoie aí o que eu vou fazer, eu vou tentar fazer os vídeos lá do futebol na rua, é porque aqui o tempo tá muito ruim, e eu ainda não tô muito bem, eu tô melhorando aos poucos, eu não peguei resultados dos anos pra ver o que eu realmente tenho, e vamos lá, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, valeu, falou, e até o próximo vídeo, é nóis!